Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme Franco. E eu sou o Daniel Kenney. Hoje eu estou aqui substituindo a âncora do podcast, a Natália Almeida, que está em Merecidas Férias. Legal, Dani, seja muito bem-vindo. Todo mundo sabe que esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que desconde com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Neste episódio, vamos falar sobre como estão os serviços públicos das cidades brasileiras. Para isso, vamos utilizar uma ferramenta recém-lançada pelo CLP, o Ranking de Competitividade dos Municípios. Em sua segunda edição, o levantamento traz um diagnóstico detalhado das cidades brasileiras com população superior a 80 mil habitantes, segundo o IBGE. Neste cenário, 411 cidades compõem o levantamento, que corresponde a 59,75% da população brasileira, ou 126 milhões de habitantes. Vale lembrar que o levantamento utiliza dados dos três últimos anos, sendo que 70% deles são de 2020. Inclusive, assim como aconteceu com o Ranking de Competitividade dos Estados, o levantamento municipal conta com novas camadas adaptadas aos parâmetros ISD e ODS. Dessa forma, se mede o tamanho do desafio dos estados e municípios sob a ótica internacional, buscando-se boas práticas que possam ser aplicadas aqui no Brasil. E para falarmos sobre como estão os serviços públicos na sua cidade, vamos conversar com a Carla Marinho, que é analista de Competitividade do CLP, e com o Lucas Cepeda, coordenador de Competitividade do CLP. Bom, pessoal, a gente está recebendo aqui, eu acho que pela terceira ou quarta vez, o Lucas Cepeda, que é coordenador de Competitividade do CLP, é o grande responsável por liderar essa área de Competitividade e os projetos que envolvem o ranking dos estados e dos municípios. E, bom, Lucas, como você já veio aqui antes, eu não vou fazer aquela pergunta padrão do nosso podcast, eu vou direto ao ponto. Primeiro, eu quero parabenizar você pelo trabalho de Competitividade dessa área do CLP. E antes de entrar no ranking em si, em resultados, queria que você explicasse um pouquinho para quem está ouvindo o que significa o conceito de Competitividade trabalhado pelo CLP. Como que esse conceito pode contribuir para o setor público? Primeiro, agradecer o convite de vocês mais uma vez, gente, sempre um grande prazer. Já falando um pouco da lógica de Competitividade em si que o CLP adota, a nossa lógica de Competitividade difere um pouco, principalmente daquilo que é visto na iniciativa privada, ou seja, a gente pressupõe aqui uma lógica de ganha-ganha, no qual todos possam melhorar ao longo do tempo. E quando a gente olha para empresas, a gente vê lá que a Competitividade delas está muito ligada a essa questão de entrega de serviços no final, entrega de seus resultados. E quando a gente olha para o governo, isso está na mesma linha, só que a diferença é o que o governo entrega. A gente tem, então, uma visão de Competitividade que está muito ligada à questão da geração do bem-estar social. De modo geral, um Estado ou município mais competitivo para a gente vai ser aquele que consegue, ao longo dos anos, promover melhoras constantes em seus indicadores, aqueles indicadores que, de fato, traduzam o bem-estar social à população. Esse conceito de Competitividade é um conceito que a gente trabalha há muito tempo no CLP, e a gente começou lá atrás o ranking dos estados há muito tempo, e isso motivou a criação do ranking dos municípios. Foi a segunda edição do ranking, né? O que ele mudou do ano passado para esse? Como que você entende o fato de rolar uma segunda edição? Significa que o ranking, de fato, está se solidificando aí no setor público? Bom, o ranking de Competitividade dos municípios, de fato, ele deu uma mudada, ele deu uma crescida para esse ano agora. No ano passado, em uma estrutura, no qual a gente tinha as três dimensões, 12 pilares e 55 indicadores, para agora trabalhar com três dimensões, 13 pilares e 65 indicadores. Então, ganhou aí praticamente 10 indicadores. Por que a gente fez essa mudança? A gente acaba olhando todo ano para fazer uma releitura dos grandes temas nacionais, que influenciam diretamente na construção de políticas públicas também. E a gente sentiu uma carência relevante, principalmente no tema de meio ambiente, que foi, inclusive, um novo pilar que a gente colocou esse ano no ranking, para trazer atenção para esse tema também, em nível municipal. E outra questão também que a gente acabou dando mais atenção foi a questão de primeira infância, com dois novos indicadores também ligados à desnutrição e obesidade, que a gente também acaba olhando mais para os sistemas. Entre outros, também olhando para questões fiscais, questões de saúde suplementar, a gente dá uma mexida boa ali no ranking para esse ano, tentando aí, de fato, ter essa avaliação mais completa possível dos municípios brasileiros. E depois dessa edição do ranking ter sido lançado, você sente que ele, de fato, está sendo procurado pelos servidores? Ele está, de fato, ganhando terreno aí no setor público? Ah, sem dúvida, a gente olha ali na primeira versão, que foi lançada em meio a um cenário extremamente crítico ali da pandemia. A gente já teve uma grande repercussão e agora essa nem se fala. A gente tem uma repercussão aí gigantesca, inclusive, a gente fica muito feliz com isso. E outra prova que, de toda essa ação consolidada que ele tem se tornando também nesses pouco mais de um ano de vida, é o fato de a gente ter aí dialogado nesse tempo com mais de 50 líderes municipais, entre prefeitos, secretários e vereadores, que, de fato, de alguma forma, estão usando o ranking também, suas gestões, seus mandatos, enfim. Legal, pessoal. Agora eu vou fazer a primeira pergunta para a Carla Marinho, que é analista de competitividade do CLP. E, Carla, aqui no nosso podcast, no Coisa Pública, quando a pessoa participa pela primeira vez, a gente faz uma pergunta padrão. Então, eu vou perguntar para você. Quem é você no Estado Democrático de Direito? Olá, Guilherme. Olá, Daniel. Primeiro, obrigada pelo convite para dividir esse espaço com vocês e com o meu colega de área aqui, Lucas Cepeda. Bem, eu sou administradora pública de formação e trabalho aqui no CLP na área de competitividade. Particularmente, eu acredito que o meu trabalho é mais do que defender essa causa de competitividade, apresentar os dados do ranking, que, por si só, eu acredito que já seria importante, né? Mas, para além disso, a minha motivação nessa entrega está em fortalecer os governos subnacionais, que é onde, de fato, os serviços públicos são entregues para a população. Maravilha. Legal, Carla. Obrigado pela primeira resposta. E o Lucas comentou agora há pouco sobre o conceito de competitividade. Ele falou também um pouco do que mudou do ranking do ano passado para esse, né? Para ser a segunda edição. Mas, assim, a gente também quer saber de resultados, né? Sempre quando a gente fala de ranking, quem é primeiro, quem é segundo, enfim. Queria que você passasse um pouquinho para a gente como é que foram os resultados, de repente, as 10 cidades mais competitivas, quem que se destacou por região do país. Nessa edição, entre as 10 cidades mais competitivas, nós temos municípios parecidos com o ranking anterior. Mas algumas movimentações ali nas colocações. Então, a primeira continua sendo Barueri, a segunda é São Caetano do Sul. Já Florianópolis alcançou a terceira posição e passou a cidade de São Paulo, que agora ocupa a quarta posição. Seguindo, nós temos Vitória na quinta colocação, sexto, Curitiba, sétimo, Santana de Parnaíba, oitava, Porto Alegre, nona, Campinas, e em décimo, Jaraguá do Sul. Todos são municípios da região sudeste e sul do país. E por região, nós temos Palmas, na colocação 61, na região norte, Recife, na colocação 55, na região nordeste, no centro-oeste, Goiânia, na posição 79, na região sul, Florianópolis, na terceira colocação, e no sudeste, a primeira colocação é de Barueri. Carla, trabalhando com os dados do ranking, reúne informações dos 411 maiores municípios do Brasil, queria te perguntar o que te deixa mais intrigada, o que mais te chama atenção, quando você para para olhar os resultados dessas 411 cidades brasileiras. Ah, sem dúvidas as disparidades regionais, né? No top 50 do ranking, a gente ainda não tem nenhum município da região centro-oeste, norte ou nordeste. A primeira que aparece é Recife, na posição 55, que ainda no top 100, que aparece das três regiões, apenas Sobral não é uma capital. Antes de tudo, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para fazer comparações adequadas com o ranking, principalmente de posições. Não dá para a gente comparar diretamente a região sudeste com a região norte e todas as disparidades que podem existir só ser econômicas e institucionais das regiões do nosso país. Mas ainda chama muita atenção, porque no top 50, nós não temos colocações de regiões que não sejam sul-sudeste, né? Não temos colocações centro-oeste, norte ou nordeste. A primeira que a gente tem de destaque é Recife, na posição 55. E o que a gente ainda tem no top 100 são capitais dessas três regiões. Só Sobral, no Ceará, que não é uma capital. Então, as posições, de fato, refletem entregas de serviços diferentes, de acesso e qualidade. Mas, para a gente fazer uma comparação adequada, é muito importante um recorte regional ou um recorte estadual. E a gente também traz essa visão no nosso relatório técnico. Bom, aproveitando que a Carla já mencionou, a gente vai deixar aqui o link para vocês baixarem os relatórios técnicos. Quem tiver interesse, é só clicar no link que está aqui no vídeo. E, Carla, após a divulgação dos resultados do ranking, que aconteceu no mês passado, como funciona o trabalho com as cidades avaliadas pelo levantamento? Bom, depois do lançamento, a nossa grande meta e missão é, de fato, levar o trabalho para a ponta. Então, a gente conversa com políticos, com servidores públicos, e auxilia a entender os dados, a tirar dúvidas de metodologia e ter mais informações do ranking, e engajar para que eles, de fato, usem o ranking como um instrumento de planejamento das suas políticas públicas. E para ser um instrumento de acompanhamento pela população, a gente pauta com a imprensa em todas as regiões do país, e a gente tem uma plataforma, rankingdecompetividade.org.br, que as pessoas podem entrar e fazer comparações regionais, olhar para o próprio município, separar por indicadores. E isso também vale para o ranking dos estados. A plataforma tem o ranking dos municípios e o ranking dos estados, e isso pode auxiliar todo mundo a ter uma análise bem completa desses dados. Legal, Carla. Como a Carla bem disse, então, aqui na descrição do vídeo, www.rankingdecompetividade.org.br, lá você tem acesso aos dois rankings do CLP. Lucas, você falou um pouquinho sobre a importância para os gestores públicos, mas o ranking também pode ser uma ferramenta importante para o cidadão. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. O ranking, um dos principais objetivos dele, inclusive, vai bem nessa linha. O ranking se constitui com uma poderosa ferramenta também de accountability. Ou seja, olhando justamente para essa avaliação da gestão pública. A gente conseguir mensurar como é que o governo tem evoluído ao longo daqueles anos. Então, a gente conseguir ver como é que a gestão, sendo isso para municípios ou para estados, está se comportando naquele período de tempo e como que eles estão também atacando os problemas mais urgentes ali da localidade. Lucas, uma novidade que teve nesse ano do ranking, vocês trouxeram novas camadas para o ranking. uma iniciativa que foi muito inspirada no ranking dos estados. Queria que você contasse um pouquinho o que de fato aconteceu e quais são essas novas camadas do ranking. Para explicar isso, é interessante a gente olhar um pouco para trás. Primeiro, quando a gente pega lá em 2011, a primeira versão do ranking de competitividade dos estados, a gente falar de competitividade em nível subnacional no Brasil ainda era uma coisa muito nova. E hoje a gente vê, depois de 10 anos de estrada, que o tema já tem uma super aderência. Hoje são 23 estados que usam o ranking, então mostra como que esse aspecto conseguiu se tornar relevante para governos, entre também o número que eu comentei ali para municípios, que também é bem relevante se a gente olhar com um pouco mais de um ano de estrada. E agora, olhando para o cenário atual, também a gente vê um tema extremamente relevante, dois, na verdade, que também tem essa necessidade dos governos terem uma grande atenção com isso. Porque o setor privado já está olhando para isso também e o governo também precisa olhar. E especialmente a questão do ESG, que a gente traz agora uma das camadas e outro tema, que também já era mais de conhecimento dos governos, mas ainda também faltava de modo geral a questão dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Centro da ONU. E o que a gente faz agora esse ano é pegar todos os indicadores que a gente tinha no ranking, tanto para estados quanto para municípios, e fazer uma reclassificação desses para compatibilizar eles com esse critério. Então, a gente cria duas novas camadas, uma avaliando estados e municípios pela ótica do ESG e uma outra no qual a gente avalia a performance de estados e municípios pela lógica dos ODS. Isso mostra que o CLP, então, além de colocar o ranking à disposição dos servidores, da população, do mercado, ele se preocupa em aprimorar a ferramenta. Então, a gente pode esperar alguma novidade da área de competitividade para 2022? Com certeza. Acho que não só as camadas e as de ODS mostram esse movimento constante do CLP, mas todo ano, no início do ano, a gente abre um chamamento público para que tantos gestores públicos dos estados, também dos municípios, contribuam com opiniões de melhoria, novos indicadores, exclusão de indicadores até para o ranking de competitividade de estados e também dos municípios. Então, eu sempre gosto de brincar que o ranking é essa metamorfose constante. Ele nunca está pronto. Ele está sempre pronto inclusive para ser alterado. Então, acho que com certeza, embora as mudanças não tão bruscas como tivemos esse ano, mas a gente vai ter coisas novas ali com certeza para o ano que vem também. Perfeito, Lucas. Quero agradecer mais uma vez a participação de novo aqui no Coisa Pública e parabenizar mais uma vez pelo trabalho na área de competitividade. Eu que agradeço, gente. Precisando só chamar. Então, Carla, para fechar, quero fazer uma pergunta que você conte pessoalmente, profissionalmente, como foi participar desse processo, esse seu primeiro ano aqui no CLP, participando já de uma entrega legal que é o ranking. Como você sentiu participando desse trabalho e também que você lembrasse aí porque o ranking foi feito a diversas mãos, né? O ranking tem alguns parceiros, então acho legal a gente também dar o crédito para eles nesse apoio que eles deram. Eu acho que foi uma grande descoberta. Mesmo tendo uma formação em administração pública, eu acho que como a maior parte dos cidadãos eu não conhecia a diversidade e os dados de todo o país. Então, olhar para isso é sempre um aprendizado. Participar dessa construção, conversar com vários especialistas sobre o tema, tentar transmitir uma realidade com o melhor dado é um grande desafio e foi muito importante. Uma grande evolução e um crescimento profissional. E para além de construir o ranking, poder estar na ponta, conversando, recebendo feedback, planejando o uso do ranking é mais legal ainda. E para viabilizar esse trabalho, nós temos como parceiros técnicos a GOV e a Ciel e outros parceiros como a B3, a Pátria, o Maniz, a GEA, CCR, Bank of America e o Grupo Power. Legal, Carla. Muito obrigado pela sua participação no Coisa Pública. Para nós foi um prazer receber você aqui pela primeira vez e com certeza, tendo em vista as novidades que a área de competitividade está prevendo para 2022, a gente deve conversar mais para frente. Obrigado. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Este episódio pode ser encontrado no Spotify, Feed, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e YouTube. Por meio das redes sociais do CLP, você fica sabendo de tudo o que acontece na política brasileira. Acompanhe através do Instagram, Twitter e Facebook. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato arroba clp.org.br E na nossa página de doação, você pode apoiar o Coisa Pública com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br barra doacal. O link está na descrição do episódio. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e eleve essa discussão para mais longe. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até. Este podcast foi editado pela Maremota. E aí O que é isso?